Mãe Mãe Adiós Peppa 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 Não, não é escraçava? Não é preocupada, não é escraçava, mamãe? E aí? 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 Bravo! 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 Eu não ponho esplacado. Bravo! 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 Bravo, Pisi! Bravo, mamã! Haide! Bravo, mamã! Bravo! Bravo! Bravo, mamã! Bravo, mamã! Haide! 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 Bravo, papusa! Bravo, mamã! Bravo! 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 Bravo, mamã! Super! Bravo! Bravo! Bravo, made arabs como ela Hino de geladas Hino de geladas Hino de geladas Hino de geladas Tem de geladas Tchau.